Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Oswaldo Furlan, o pecuarista, líder e que tem uma experiência muito gostosa para compartilhar com a gente. Furlan, bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar falando assim, quem que é o Furlan, há quanto tempo que ele está na pecuária, como é que é essa história sua com a pecuária? A gente já vem há muitos anos da pecuária, já é uma atividade que a gente tem por prazer desenvolver, a gente tem propriedades aqui no estado do Goiás, município de Caiapunha, a gente trabalha com o Cicompleto, terminação em coxa em São Paulo e somos mesmo da pecuária, gostamos do que fazemos e temos paixão por ela. É aquele assim que já nasceu na pecuária, continua, já a família já era envolvida com a pecuária ou você que começou esse ciclo? Não, na verdade foi eu que comecei o ciclo, é até interessante isso porque as pessoas acham que eu já venho da pecuária e na verdade a minha formação é administração de empresas e advogado e a gente tem esse dom aí de saber mexer com o gado. E que diga-se de passagem, são duas atividades extremamente necessárias dentro de uma pecuária moderna, tanto a administração quanto a questão jurídica. Exato, e hoje a gente precisa inclusive estar bem assessorado nessa área, a parte contábil também, porque pecuária hoje para ter lucratividade você tem que tratá-la como uma empresa. Vamos, eu quero daqui a pouquinho a gente abordar uma outra linha, mas isso aqui é extremamente relevante, é essa atividade moderna, o produtor não é mais aquele pecuarista extensivo, ele pode ser extensivo, mas não daquele modo antigo que soltava o gado num pasto sem recuperação, sem um acompanhamento de peso, isso não funciona mais se ele quiser viver da pecuária, né? É, exato, acho que a gente tem que acompanhar o estilo aí dos lavouristas que praticam uma lavoura tecnificada, uma lavoura em busca de cada vez mais de produção, mais de rentabilidade e o pecuarista inteligente ele tem que acompanhar, ele não pode ficar vendo as coisas acontecerem e não se movimentar. A genética hoje também ela é relevante, ela é importante para o pecuarista estar fazendo essa seleção, descartando aqueles animais que não chegam na mesma eficiência que outros? Sem sombra de dúvida, hoje a genética entre os fatores que influenciam na sua rentabilidade ela é o principal fator, nós temos também a nutrição que é muito importante, a correção de solo que é importante, o que a gente puder estar melhorando na sua atividade, nós temos que ir em busca. Agora você está bem, você trabalha com foco na pecuária de corte. Exato. Essas dicas servem também para a pecuária de leite? Com certeza, e a pecuária de leite, eu não tenho conhecimento da pecuária de leite, mas me parece que ela é ainda mais exigente, na parte de genética, na parte de nutrição, inclusive os zotecnistas ainda falam assim, se você quer saber se uma ração é boa, você dá para uma vaca de leite, se ela aumentar o leite é porque a ração é boa, então você vê como é importante quem mexe com leite estar bem antenado para as novas tecnologias, tanto na área de pastagem, de nutrição, de genética, como também na parte de venda. E a questão dos leilões, ali nos leilões é possível buscar um melhoramento genético para o meu rebanho de um modo mais rápido, ou é necessário ficar muito atento que o leilão também pode ser uma pegadinha? Como é que você vê a questão do leilão? Não, não, a gente hoje tem vários institutos que fazem levantamento dos animais, são animais com certificação das associações, então esse risco aí você não corre. Todos os animais certificados que possuem o certificado de melhoramento genético são animais com comprovação. É uma maneira rápida para eu substituir, para eu deixar o meu rebanho melhor. É, hoje quanto mais você investir em touramas certificadas, você consegue agilizar mais a sua qualidade de animais. Agora nós estamos falando daquele produtor que vai chegar e vai fazer a aquisição. Vamos imaginar também aquele pecuarista que ainda não tem uma estrutura financeira para ele fazer, talvez com tamanha rapidez. Ele tem como ir fazendo esse melhoramento ali através de planilhas que ele vai anotando? Eu estou te perguntando isso porque eu vi um exemplo, embora ele estivesse na linha de leite, mas que eu fiquei encantada. A dona Lourdes, no assentamento Rio Paraíso, aqui no município de Jataí, ela faz as anotações completas do nascimento da bezerra, o dia do seio, o dia da cria, o período de leite, a produtividade, enfim. De modo que ela já tenha ali, dentro da sua propriedade, o animal que ela deve descartar. O produtor também, ele pode fazer isso para o gado de corte? Ele verificar o período que levou para ganhar peso, que tanto de peso ganhou? Tem jeito dele estar fazendo isso? Ele não só pode, como ele deve fazer. Ele deve de maneira simples, como você mesmo comentou, através de uma anotação em caderneta, através de uma anotação, a manuscrita mesmo, fazer esse levantamento. Isso é muito importante, você ganha tempo, você passa a descartar os animais que não são aquilo que você espera deles. Hoje, como você falou, a questão financeira, nós temos financiamento para a compra de touros, touros melhorados geneticamente. Então, todos os produtores, eles não precisam fazer uma mudança drástica, eles podem começar gradativamente. Mas que faça, que dê início, porque em um pequeno espaço de tempo, ele pode estar com o seu rebanho 100% melhorado geneticamente. Bom, então nós vamos fazer um intervalo comercial agora, e voltamos na sequência, que eu quero conversar com o Furlan sobre a organização dos produtores. Hoje, de maneira que pode ser feita através de redes sociais, e que ele tem uma habilidade muito grande. Daqui a pouquinho a gente volta.